É muito curioso como dentro de uma temporada tudo pode mudar completamente, né? Eu me baseio esse vídeo em um vídeo que eu fiz no início do ano passado, ou no início da temporada passada, no início de 2023, falando sobre uma estrutura, né? Uma coluna dorsal que o Atlético tinha naquele momento, principalmente depois da campanha da Libertadores, muito bem definida, que era Bento no gol, era o líder ali pelo gol, Thiago Heleno o líder defensivo, Fernandinho, Terence e Vitor Roque. E se você pensar essa estrutura hoje, ela tá longe de ser a mesma, né? Você tem o Bento, você tem o Fernandinho, mas se você for parar pra pensar quem é esse líder defensivo, talvez seja um cara que nem jogou pelo Atlético ainda, que é o Matheus Gamarra, ou no meio campo, quem vai ser esse cara? E é isso que eu venho me propor debater aqui com vocês. Qual é essa coluna dorsal? Quais são as principais referências? Quais são os principais pilares do Atlético pra começar a temporada 2024? E eu acho que é um Atlético de muitas dúvidas, de muitas questões, de muitas incógnitas ainda. E é importante a gente entender quem são as nossas certezas, né? Porque se você for parar pra pensar, sei lá, o Bernardo Romeu Benítez é um garoto que, cara, pode ser espetacular, mas ainda é uma dúvida. O próprio Zapeli, o que vai ser da temporada do Zapeli? Então eu venho aqui trazer pra mim as certezas que eu tenho. Eu quero começar a falar sobre o Bento, cara, porque eu acho que o Bento, ele é um pilar. Eu acho que a gente não pode rebaixar o Bento, apesar do segundo semestre negativo que o Bento teve. E eu acho importante bater nessa tecla. Ninguém vai passar a mão na cabeça do Bento aqui. Foi um segundo semestre difícil, cara. A gente perdeu muito ponto também por causa do Bento. E é importante dizer isso. Mas eu acho que o Bento, ele também deu uma resposta pra gente ficar de alguma maneira confiante em relação ao que pode vir a ser o Bento de 2024. Porque os últimos jogos do Bento voltaram a ser de um nível muito alto. Mas a gente tá falando de um goleiro que quase foi parar na Inter de Milão. A gente tá falando de um goleiro de seleção brasileira. A gente sabe o nível do Bento e a gente sabe a projeção do Bento, né? Eu acho que no final das contas o que mais assusta é aonde o Bento pode chegar. O Bento real, eu acho que ele é do nível de outros goleiros do futebol brasileiro. Eu acho que, por exemplo, o Everton, o Lucas Perra em algum momento, o João Paulo em algum momento, são goleiros decisivos. O Bento talvez tenha sido mais constante até essa maldita lesão que comprometeu o segundo semestre dele. Mas eu acho que o que mais assusta é isso. Até onde o Bento pode chegar. O que o Bento pode vir a ser, cara, é impressionante. Eu, pelo menos, considero bem impressionante o nível de goleiro que o Bento pode alcançar. Porque eu acho que pode ser um nível muito alto. Então, considero um pilar. Por exemplo, eu olho pra clubes potentes do futebol brasileiro e eu não vejo um goleiro como o Bento no São Paulo. Eu não vejo um goleiro como o Bento no Corinthians. Hoje o Cássio não tá no nível do Bento. O Bento Prime e o Cássio tá longe. Longe, longe, longe. Aí tu olha um Grêmio longe, o Gabriel Grando. Tu olha o Inter. Tem um Rocher que é muito bom, beleza. Aí tu vê os clubes do Rio. O próprio PR, cara, teve uma queda muito mais acentuada que o Bento. Então, acho que o Bento é... Cara, eu não vou deixar de falar que ele é um goleiro craque. Eu não posso olhar pro Bento e não ver se o cara é decisivo. Não posso olhar pro Bento e não ver um cara que decide o jogo. Apesar de ter sido um dos goleiros que menos decidiu o jogo, menos fez defesas decisivas na temporada passada. Aí na defesa, quem é esse pilar? Acho que não é mais o Thiago, né, mano? Depois da temporada que o Thiago fez, cara, foi, assim... É um dos caras que entregou menos do que a gente imaginava, né? Vamos ser sinceros, assim... Falhando em jogos decisivos, contribuindo pouco. Eu ainda respeito muito o Thiago. E acredito que ele possa vir a ser o nosso titular em 2024 até com certa tranquilidade. Mas, de qualquer maneira, acho que ele perde um status ali de intocável. Um status de líder defensivo que acaba indo pro Matheus Gamarra. Que é um cara que, mesmo sem jogar, a contratação é tão relevante, a contratação é tão significativa pro Atlético, que a gente acaba olhando e falando, pô, beleza, esse cara tem um nível, esse cara tem um patamar de chegar e ser esse líder defensivo. Bom no jogo aéreo, bom em duelos individuais, forte fisicamente, de uma personalidade muito forte, o que importa. Então, hoje, se você me perguntar qual o melhor zagueiro do Atlético, isso pode mudar com três jogos do Gamarra. Mas, por tudo que a gente viu os zagueiros do Atlético fazendo em 2023, o melhor zagueiro do Atlético não estava no Atlético. Isso é um pouco assustador. O melhor zagueiro do Atlético hoje é o Matheus Gamarra. Aí, a gente vem pro setor que é mais interessante. Que é meio ataque, né? Por que eu não consigo botar o Pablo como um pilar do Atlético? Aí, eu te pergunto, quem são os outros três pilares do Atlético? Eu acho que o Fernandinho se mantém. Apesar de uma queda final na temporada, e eu entendo a queda final na temporada do Fernandinho, porque acho que tem muito de contexto e parte física também, eu acho que ele não deixa de ser esse cara diferenciado. Acho que o Fernandinho talvez seja uma peça mais desequilibrante se tiver num grande dia. É o cara que os outros times olham e acho que é a unanimidade. que iria ter um Fernandinho, seja um Flamengo ou seja um pior time do campeonato. Quem é? O Juventude? O Atlético Goianiense? Criciúma? Então, assim, é um cara de controle de jogo, de dar ritmo, de desenhar um jogo como ele quer. Como é que eu vou falar que esse cara não é uma referência do time? E, além disso, pode ser um cara da assistência, pode ser um cara do gol, pode ser um cara, enfim, de várias questões ali que eu considero bem positivas. Então, Fernandinho, eu boto nessa estrutura. E se na temporada passada a gente tinha alterações, acho que nessa tem o Vitor Bueno, né? O Vitor Bueno, que pra mim, assim, foi o melhor meia do campeonato brasileiro. Apesar de em alguns momentos, óbvio, a oscilação é natural, mas a capacidade criativa do Bueno é absurda, assim. A gente tá falando do cara que mais criou jogadas no campeonato. Isso é surreal e se você for ver os números da América como um todo, tem um perfil muito legal no Twitter, o DataFoot, né? Que era o antigo DataFly, era um perfil especializado sobre o Flamengo, mudou. E ele faz a média de assistências pra finalização do continente inteiro. Estados Unidos, México, Argentina, Colômbia. E o Vitor Bueno acho que é o terceiro, cara. Perde pro Bruneta, que é um meio camposaço do Santos Laguna. Um craque de bola, inclusive, já falei aqui no canal sobre o Bruneta. E eu esqueci que era o outro, mas logo depois vem o Vitor Bueno. Assustador, assim, os números do Vitor Bueno. O que banca ele, né? Assim, se você tem um cara que vai te botar na cara do gol tantas vezes durante o jogo, é natural que esse cara seja importante. É natural que esse cara, ele seja relevante pra você. E a última vaga, cara, que é curioso, né? Porque, como eu falei, não dá pra botar o Pablo, velho. Não dá pra botar o Pablo. Quem você botaria, então, Thiago? Cara, é muito doido. Mas por importância, por influência, por capacidade coletiva, eu botaria o Christian, mano. Não sei que muita gente ache que eu considero o Christian um cara supervalorizado, que eu exalto o Christian mais do que eu deveria. Mas, cara, é que eu acho que o coletivo funciona muito melhor que o Christian, sabe? Quando o Christian tá em campo, o coletivo é absurdo. A gente tá falando de um atlético de um aproveitamento melhor que o do Palmeiras no Campeonato Brasileiro quando o Christian tava jogando. Então, é um cara que conecta a melhor equipe. É um cara que faz um pouco de tudo e faz muita coisa bem, assim. Então, acho que é um cara que não dá pra abrir mão, velho. Acho que, por exemplo, você tem um Canobi muito importante. Acho que talvez tenha sido melhor que o Christian na temporada. Mas, se você olhar pra tudo que o Christian entrega, cara, é absurdo. Por isso que eu torço pra esse cara tá o máximo de tempo saudável, porque o melhor momento da temporada do Atlético no ano passado foi quando a gente tinha o Christian bem. Foi aquele momento ali do começo do Wesley, o Victor Roque marcando todo o jogo e o Christian fundamental ali também. Mas, como eu disse, eu acho que o Canobi é uma peça importante. apesar de todas as limitações. Acho que, tecnicamente, o Christian é bem superior, mas, apesar de todas as limitações, o Canobi é um cara bem acima. Enfim, vai ser difícil usar pele. Pode vir a ser. Mas aí, acho que o patamar é outro. Mas, acho que o Atlético hoje tem Bento, Gamarra, Fernandinho, Bueno. O resto... E o Christian? O resto compõe. Compõe bem. Compõe bem. É importante dizer isso. O nível do Esquivel é um nível altíssimo. O nível do próprio Eric, cara. É um bom jogador. O Zapeli é um bom jogador. O Kaká é um bom jogador. Mas, a gente tá falando de referências técnicas, né? Acho que as referências técnicas acabam sendo essas aí mesmo. Valeu, pessoal? Deixa a listinha de vocês. Tamo junto. É nóis.